Preparemos-nos para a liturgia eucarística. Com Cristo que se oferece ao Pai por nós, pela humanidade, queremos também nos oferecer ao Pai, renovando nosso empenho generoso e dedicação fiel à causa das crianças. Cantemos com alegria o canto do ofertório. Amém. 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 Irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Ó Deus Nosso Pai Que este sacrifício Nos purifique E renove E seja a ponte De eterna recompensa Para os que fazem A Vossa vontade E garantia de felicidade Para todas essas crianças Adolescentes e jovens Que atraís A esta casa Por Jesus Cristo Vosso Filho e Nosso Senhor Na unidade Do Espírito Santo O Senhor esteja Convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor Nosso Deus Nosso Deus Na verdade É justo e necessário Nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Ele é a Vossa Palavra Viva Pela qual Tudo criastes Ele é o nosso Salvador e Redentor Verdadeiro Homem Concebido do Espírito Santo Nascido da Virgem Maria Ele Para cumprir A Vossa vontade E reunir Um povo santo Em Vosso louvor Estendeu os braços Na hora Da Sua Paixão Afim de vencer a morte E manifestar A Ressurreição Por Ele os anjos Celebram Vossa grandeza Os santos Proclamam Vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos a Seus louvores Cantando A Ressurreição 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 Amém. 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 E nós vos suplicamos que participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazendo de nós um só corpo e um só Espírito Santo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa João Paulo, com o nosso Arcebispo Dom Paulo Ivaristo, com todos os bispos do Brasil, Dom Luciano e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram. Enfim, nós vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos elitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória. Amém, 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 amém. Rezemos, irmãos, com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém, 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 amém. Todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. O vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste-nos aos nossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. O poder e os nossos pecados, nós a fé termina a vossa igreja, vai-me segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vamos, irmãos, com muita alegria, saudar-nos uns aos outros, desejando a paz do Cristo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Obrigado. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-nos de nossos pecados, de todo o mal. Pelo vosso corpo, pelo vosso sangue, dá-nos cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-nos de vós. Nós somos felizes, irmãos, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus Cristo, que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Este é o momento do nosso encontro com o Filho de Deus. Preparemos-nos para receber o corpo de Jesus Cristo. E vamos nos preparar, ouvindo e participando do Canto de Comunhão. Canto de Comunhão. Canto de Comunhão. Canto de Comunhão. Amém. 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 Ó Deus, nosso Pai, que nos concedestes hoje a graça de estarmos aqui reunidos comemorando cem anos de benefícios cem anos de proteção de vossa parte cem anos de vida para tantas crianças e adolescentes e que nos fizestes provar as alegrias do céu dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida e fortificados por este alimento dar-nos as nossas vidas pelos nossos irmãos por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor na unidade do Espírito Santo Amém